Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho tazão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu caro Dança também, pelo salão pimpão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão O curso folgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido, na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir no braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, eu viro de lado, te jogo no estão Ah meu ursinho palhaço, eu cerca um pedaço, meu coração Dança também, pelo salão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão O curso folgado não tem lição Nenhum 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 A CIDADE NO BRASIL